Música Coração de java, tô entendendo de saudade Quando me arrependi, agora você quer o ar Agora foi mais tão saudade, esse amor vai invadir Música 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 A escuridão da cor Quem não tira o seu carinho Deus a corpo tem amigo E os braços de uma pessoa E se não liga comigo Se você ama, tem dor A escuridão da cor A escuridão da cor O que vai ser de ti? Volta com certeza do ar Não aguento essa saudade Esse amor ali na palavra Sou mais carinho que pôr Querendo o seu nosso amigo A destruição da noite Tem contigo sem carinho Eu já procurei a mim Nos braços de uma pessoa E se não brinca comigo Se você ama, tem coisa Sou mais carinho que pôr Querendo o quê? Querendo o seu nosso amigo A destruição da escuridão da noite Eu já procurei a mim Nos braços de uma pessoa E se não brinca comigo Se você ama, tem coisa Se você ama, tem coisa Se você ama, tem coisa Tchau, tchau